Há muito tempo que eu tô à procura dessa mina Ela me esnobou, mais um dia chega o dia Há muito tempo que eu tô à procura dessa mina Ela me esnobou, mais um dia chega o dia Mais um dia chega o dia Ah, quem me derá, quem derá Se tudo der certo eu vou tacar nessa donna Ah, quem me derá, quem derá Se tudo der certo eu vou tacar nessa donna Quem me derá, quem derá Se uma louca que se pega uma princesa Ah, quem me derá, quem derá Se tudo der certo eu vou tacar nessa donna Quem me derá, quem derá Se uma louca que se pega uma princesa Ah, quem me derra, quem derra Se tudo der certo eu vou tacar nessa Ah, quem me derra, quem derra Se tudo der certo eu vou tacar nessa Ah, quem me derra, quem derra Sei uma loca desse pé um marco esses subscriber Ah, quem me derra, quem derra Se tudo der certo eu vou tacar nessa Ah, quem me derra, quem derra Sei uma loca desse pé um marco essesاخ Ah Hoje tu fica só comigo, amanhã com o meu amigo Depois de amanhã tu pega outro disco Hoje tu fica só comigo, amanhã com o meu amigo E quem senta aqui tá senta sempre Hoje tu fica só comigo, amanhã com o meu amigo Depois de amanhã tu pega outro disco